Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumpri com um belo destino que me deu Nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem feliz estrangeiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. E aí, ah! E aí, ah! E aí, ah! Setembro passou, outubro e novembro Já tão em dezembro, meu Deus quer de nós Assim fala o pobre do seco nordeste Com medo da peste, da fome feroz Ai, 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 ai Seu doutor me merece Pra minha história contar Hoje eu tô na terra estranha E é bem triste o meu pecado Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha acabado Gostava de cambiar E todo dia Apoiava na luteira Opa E é Apoiava E é Apoiava E é Apoiava Opa E é Apoiava 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 Eu sou vinho Eu sou vinho Pra cá, claro, eu tinha o meu gatinho, não é como imaginar, minha linda vaca-estrela e o meu velho doido lá. Quando era ainda mais fria, começava a loucura. Teu da paz, teu da paz, teu da paz, paixão na velha doida. Aquela seca medonha Vez tudo se trafaiar Não nasceu cabina Para o cabelo sustentar Meu servo estumicou Fez os azores secas Quando eu vim amar a estrela Se acabou o teu fogo Perdi-me quando tinha Nunca mais muita glória E a paz 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 Fugiu nas terras do sul Longe do torrão E a paz 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 E a paz